Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sábado ainda condições irregulares para surf, a ondulação ainda segue de sul com influência ciclone, esse tropical que passou durante a semana e trouxe ondas grandes aí para a costa. Ontem nós tínhamos ondas ainda entre 2 e 2,5 metros, hoje nós já temos as ondas quebrando com média de 1 metro, mas com pouca formação para surf, pois o vento sopra no sentido oposto da corrente, o vento sopra no sentido nordeste nesta manhã, o que deixa o mar bastante irregular. A temperatura da água também caiu bastante, em torno de 15, 16 graus, e o intervalo hoje de ondulação fica em 6 segundos.